Fala meus amigos, nesse vídeo eu vou te ensinar bem rápido como cadastrar e como ativar um chip da Vivo, tá? Você comprou teu chip Vivo aí e aí não tá conseguindo instalar de hipótese alguma? Calma, calma, nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer a instalação, é mais simples do que você pensa, tá? Pra que você consiga ativar e já deixar funcionando aí, vamos fazer um passo a passo bem simples. Se inscreve em nosso canal, já deixa um likezão nesse vídeo, vamos pra esse vídeo aqui agora, tá? Pega o chip aí e vamos lá. Primeiro passo, você precisa ir, né? Tirar o Vivo aqui, deslacrar ele e eu te aconselho, você já tem em mão aí uma chavinha. Essa chavinha aqui, ó. Essa chavinha que é justamente pra você abrir a sua gaveta aqui do seu celular, ó. Já viu que soltou aqui a gavetinha? Com muito cuidado você puxa aqui, ó. Pronto, agora você vai colocar. Tirado a gavetinha, vai identificar que tamanho é o seu chip. Beleza, peguei aqui, vou adicionar na gavetinha, no lado certo da gavetinha, tá? Muito cuidado, tá? Pra que você não quebre na hora de devolver, que ela é muito frágil, tá? Agora vamos aqui pro celular. Quando você colocou o chip, já vai aparecer pra você aqui, tá? Que o teu chip foi instalado, ó. Ó, meu Vivo apareceu já aqui, né? Já identificou que tem um Vivo aqui instalado. Vou ver se chegou alguma mensagem aqui. Não, não chegou nenhuma mensagem, mas já identificou, tá? A gente vai procurar aqui as ligações, tá? Isso, vem aqui em ligação. Ok, no discador. E aí você vai digitar aí qualquer número. Eu vou digitar logo o número da Vivo, tá? Que é asterisco 8486. Vamos ver no que vai falar. Olá, bem-vindo. Vamos ativar o seu chip? Digite. 1 para o DDD 92. 9 para outro DDD. 0 para sair. Nesse caso, a gente vai colocar o DDD nosso, que é o 9.2. Aqui apareceu para você qual é o DDD de você. No meu caso aqui, que é Amazonas, o DDD é 9.2. Se o seu for outro DDD, você vai colocar aí, tá? Eu vou clicar aqui o 9.2, que é o meu DDD. Ok. Aqui apareceu o Vivo chip. Você escolheu o DDD 9.2. Ele disse, eu já estou ativando a sua linha. Ok. O que está dizendo, ó. Por favor, aguarde alguns minutos, pois a ativação está em andamento. Está chegando os SMS para mim direitinho aqui, informando passo a passo, tá bom? Espera mais um pouquinho. Já estou ativando a sua linha. Apesar dele estar dizendo que está ativando a minha linha, já apareceu para mim aqui qual é o meu número de telefone. E na mensagem pede para eu ligar e desligar o aparelho telefone, para que ele possa entender que está ativo o novo número, tá? Ok, o telefone foi reiniciado. Agora a gente vai entrar novamente aí no telefone. Bom, quando eu reiniciei o telefone, apareceu para mim aqui algumas mensagens, tá? A primeira que apareceu foi essa aqui. Recarregue para comprar. A segunda apareceu. Bem-vindo a Vivo. Aqui está seu novo número. E a terceira que apareceu, oi, lembrete de cadastro, você precisa ter em suas mãos o CPF da sua linha. E aí a gente vai agora colocar aqui e vamos ver no que vai dar. Ok? Aí apareceu aqui para acessar o cadastro.vivo.com.br. Apareceu aí. Cliquei no link que foi enviado. Vamos lá. E aqui apareceu para mim, tá? Aquele SMS, tá? E apareceu para mim aqui, vamos lá. Cadastre o seu dado. E apareceu os dados aqui, tá? CPF e a data de nascimento. E aqui embaixo apareceu alguns benefícios, algumas ofertas e tal. Eu vou colocar rapidinho meus dados aqui, tá? Vou... Ok. Muito bem. Agora vamos precisar que você tire uma selfie para confirmar sua identidade. Aperta aqui continuar. Aí pediu aqui. Ok. E nessa outra fase aqui, está pedindo a gente, dizendo muito bem. Agora vamos precisar de uma foto do seu documento, tá? E aí eu vou colocar aqui para validar. A foto do meu documento. Aí apareceu aqui confirmação, os dados, tudinho, né? Estou embaçando aí para você não ver. Declaro que li e aceito os termos aqui embaixo. Ok. Finalizar. Estamos quase lá. A gente está terminando o seu cadastro. Isso pode levar alguns minutos. Pedimos que você não feche o app para não sair dessa tela. Então, tudo bem. Vamos esperar aqui. E ele vai já confirmar. Ok. Cadastro concluído, tá? Apareceu aqui para mim. Agora você pode fazer uma recarga para usar o serviço. Já deu a opção de recarregar aqui agora, mas não é o meu caso. Eu só queria mesmo concluir o meu cadastro, tá bom? Vamos verificar, tá? Vou tentar fazer uma ligação novamente. Pronto. Fique na linha. Você está sem saldo. Beleza. Fique na linha e recarregue agora para ganhar bônus de internet. Aí você já verificou que o telefone já está ok, tá? Já está funcionando perfeitamente. Bastava agora fazer uma recarga que você já está utilizando o seu chip normalmente aí, tá bom? Então é isso aí, meus amigos. Viu como é fácil cadastrar o chip vivo? Mais fácil o que você pensa. Se você conseguiu, apareceu todas as opções para você aí. Já deixa um likezão nesse vídeo se deu certo para você. Se não deu, também deixa aqui nos comentários qual foi a parte que você não conseguiu entender aí para que eu possa fazer um atendimento personalizado para você, tá? Estou deixando já um outro vídeo para você aqui, mostrando também uma outra forma que não precisa entrar no site. Basta colocar o número do CPF. Quem sabe consiga por lá também. Vai lá, tenta. Te espero nesse próximo vídeo. Vem!